E aí pessoal, estamos... É, não deu, né? Minha vida é dar por esse país Pra ver se um dia a distância os temes E aí galera, tudo bem? Meu nome é Rafael Meu nome é Danilo E nós estamos abrindo um novo canal O canal de turismo nas cidades do Nordeste, do Brasil e do mundo Isso É um turismo com uma visão diferente da visão da pessoa que está embriagada Estou embriagada Então vamos lá, a primeira cidade que nós estamos conhecendo aqui É a cidade de Petrolândia Petrolândia em Pernambuco, Nordeste de... Do Brasil Nordeste do Brasil, cara É sempre bom saber, né? E o que acontece? Essa cidade aqui é a cidade onde... É maravilhosa Pernambuco, por exemplo, tem milhares de praias afrodisíacas Milhares de praias afrodisíacas Geniais, Petrolândia não tem praia Petrolândia não tem praia Mas Petrolândia tem muita coisa boa Vamos lá, começando pelo início Petrolândia, a cidade do... 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 É De tudo Tem tudo aqui Tudo que você imaginar tem aqui É uma cidade embriagada por Rio São Francisco São Francisco Pode seguir aqui na nossa parte aqui, ó A gente pode dar uma olhada Na orla da cidade Na orla também tem... Não, tá errado Construa Vamos voltar de novo Então... Aqui Petrolândia Petrolândia, a cidade do pecado é a cidade do amor Cidade da paz e do amor A cidade da paz e do amor A cidade é muito boa A cidade... Cidade exemplar, cidade fantástica Cidade... Exemplar Cidade muito receptiva Nós temos aqui a orla Que é banhada pelo... Nós somos banhados pelo Rio São Francisco São Francisco limpo São Francisco limpo A gente é banhada pelo Rio São Francisco Nós temos aqui na orla Temos um som maravilhoso no nosso rosto Temos quiosca aqui também na orla Nós temos ginásios de... De esporte, poliesportivos Exatamente Botecos, cachaçaria Boteco, cara Boteco, eu já conheço todos Boteco, cachaçaria Você encontra de tudo nessa cidade maravilhosa De tudo, de tudo Gatos e cachorros Gatos e cachorros A gente pode dar uma olhada aqui na traje A orla do São Francisco Sensacional Aquele Rio São Francisco Pra quem não conhece Aqui atrás da gente A gente pode encontrar Muitos nossos rosto dos quiosques São cinco os quiosques na cidade Do outro lado aqui A gente encontra o ginásio E essa cidade é maravilhosa E melhor na semana Que nós estamos Estamos na semana de aniversário da cidade Ela está completando 106 anos Na quarta-feira Completou 106 anos Um show melhor que o outro 106 anos de muita história E muita superação nessa cidade É assim Então é isso, gente É isso que eu tenho pra falar já pra vocês Vem conhecer Petrolândia Cidade no futuro Cidade receptiva Cidade exemplar Cidade no futuro É isso Entende? Entende? Valeu Agora Semana que vem Estaremos em novos locais Em novos lugares Em novos lugares Traemos novas novidades Nesse verão Não é verão ainda? Volta Traemos novas novidades Na semana que vem Então pessoal Se vocês gostaram do vídeo Compartilha Aqui embaixo É assim que tem que fazer Vocês compartilham Você curte Você manda pra sua mãe Pra sua amor Pra sua senhora Pra sua família Pra todo mundo que você quiser Porque é sucesso absoluto Gostou esse mundo pra você Esse mundo de meu Deus Tá muito bom, cara Então um beijo Um abraço Um abraço, gente Fui